Querendo buscar um ataque ali, jogo com o Palangon, Cardelli, careca logo aqui, o filho do Cardelli já ficou um pouco pra trás E aqui agora o Bambu Gêmeo, tá tendo uns ataques aqui agora, careca aqui, firme, quarto colocado Ele tirou o pé, e a galera encosta E é um trabalho que vem sendo feito, um trabalho bonito de equipe ali Um trabalho bem feito de equipe, já tiraram o pé E a galera vai acelerando E quem quer arrumar a bike aqui na região de Santo Antônio de Posse, só procurar o Carecas Bikes Como é o nome do patrocínio do rapazinho ali? Adventure Bike É aqui, é ali, né, lá, e aqui o Malangon, e o Cardelli, e o filho dele ficou pra trás E a galera vem forte aí puxando E tá encostando de novo Ele encostou de novo, parece? Não, encostou não Alinhadinho E vamo que vamo Careca aqui Parece que já começa